É isso aí galera, dando início a mais um vídeo para o canal Desembarque da Feira do Gato Tabira, hoje 23 de janeiro Curta, compartilha o vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal, vocês podem ver, bastante gado Nós estamos por cá, é isso aí, vamos lá para o vídeo galera Olha aí galera, mais um desembarque da Feira do Gato Tabira Curta, compartilha o vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal Deserrada Melódia Dá uma rotada boa né, melhor do que o último Olha aí, fica a rotada boa É, bola galera, desgarrota Mais lindo que eu ia Vai Que manchinho Então, de ser o meu pescoço aí, ó Uma rotada boa Vamos passar aqui e vamos passar ali Olha aí, uma rotada boa Tá, abre, te corta, não pergulho na vida, você vê Isso aí, galera Tive o Partido da Padilha Curta e compartilha o vídeo, deixe o joinha e se inscreva no canal, beleza? E aí ó E aí Mais um Desembarco E aí Desembarca a parte do caprinho Pode aí cada desembarcada Gostei com a parte da galera Beleza Esse joinha aqui ajuda muito Olha aí Vai sair mais outra garrotada Com o caminhão ali Aliás, tem uma vaca, né? Tem um garrotado também Tem um garrotado também Tem um garrotado aqui no meio Desempartar pelas garrotadilhas Pelas que acontecem em todas as quartas Curta e compartilha o vídeo Os garrotado na elóide Lixado no meio Ovilha O courão na elóide também Aqui Tem um garrotado final Dois A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Pegou! E aí, galera, que no desembarco da feira de gado pra vira, curta e compartilha o vídeo. Na parte dos corrais. A gente ainda é ganceda, bebendo. Olha aí, galera, engarrotada, show de bola aqui, ó. Esponjo amanhã na feira de gado e tabira. Hoje, dia de 3, desembarque. Aí, ó. Engarrotado na elora e top. Beleza? Curta e compartilha o vídeo. Deixa o joinha. Inscreva-se no canal. Fiquei na parte dos corrais. Valeu! Agora não! A parte aqui, galera, é a parte mais dos mestiços. Olha aí. Curta e compartilha aí, ouvinte. Deixa o joinha, se inscreva no canal. Vamos lá! A slici. Por um, tem Тамari. Certo ali. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Joaquim. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olha, a vatnia é cruzera. Chega o tapa de reis. Bastante gado. Olha aí, fechar nada bonita. Eu fiz ver aqui para fechar a ponteira aqui, ó, quando você baixar aí, ó. Olha aí, ó. Você não conseguiu baixar não? Ficha aí. Bastante gato, galera, bicho. Olha aí, galera, chegando na rua do carro ali, ó. Beleza ainda, né? Beleza, 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 beleza. Hoje é o dia 23 de janeiro de 2024. Tá aí, ó, caminhãozão já carregado aí para o desembarque. E é isso aí, deixa o joinha, se inscreva no canal, beleza. Vamos lá. Cheguei a peça de batendo na bunda quando me errou. E depois segura aquele assim. Coito. Acho que foi. E aí Amém. Amém. Olha aí. Amém. 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 É isso aí, galera. Curta o compartilho. Vem, deixa eu inscrito no canal e vamo lá. Preciso embarcar aqui. Ok. O que ela tá meia. É isso aí, galera. É assim, boa né. Pode conseguir ter estamos. É isso aí. 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 É isso aí, é bastante dado bom galera, curta e compartilha aí, beleza? Desembarque da feira do gado de cadeira, uma passadinha aqui nos cabrinos e ouvintes, olha aí galera, os cabrinos e ouvintes, amanhã aqui na feira, vamos só dar uma passadinha aqui, vou mostrar para vocês, beleza? Curta e compartilha aí o vídeo, deixa aí, desembarque de animais hoje, cheiro de gato de cadeira, e aí, tem pouquinho bicho, tem pouquinho, um pouquinho pra prender ovinhos, e aí, e aí, desembarque ali do gado de cadeira, agora saiu tudo, mas aí é um bicho, e aí, antes de ir com a lua, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL